Bom, meus queridos, para finalizar nossos estudos sobre as classes, a nossa introdução sobre as classes, porque a gente vai trabalhar muito sobre classes ainda, a gente vai aprender agora a fazer uma documentação utilizando o PHP Document para informar para os usuários ou até mesmo para lembrar a gente de como se utiliza uma classe. Mas vai ser uma documentação interativa, não somente para ter escrito na classe o que ela faz, mas sim para a gente poder consultar a todo momento que a gente for instanciar qualquer atributo, qualquer método ou até mesmo quando for utilizar a classe. Para isso eu estou com o interação de objetos.class.php aberto aqui, que é aquela classe que a gente fez sobre a empresa. Tem alguns métodos aqui para a gente documentar, o que eu vou fazer? Arquivo, salvar como, ok? E vou nomeá-la como documentação de classe.class.php, ok? Então a gente vai ter uma classe aqui, é a mesma classe só com um nome diferente. E aqui eu vou fazer o seguinte, documentação de classe como nome da classe, porque senão não vai dar certo o nosso outload, ok? Aqui abaixo então eu vou fazer o seguinte, já está aqui com o require do config inc, ok? Eu vou botar aqui, variável documentar igual a new documentação de classe. Perceba o que aconteceu aqui, ele vem com essa documentação, pega pdoc não localizado e um construction aqui em cima, que é o método que vai ser executado automaticamente, ok? O que a gente vai fazer? Antes de distanciar esse objeto, eu vou voltar aqui no meu documentação de classe e vou passar a documentação inicial. Como é que eu faço isso? Barra, passo dois asteriscos e dou um enter. Nosso NetBeam já vai criar o escopo para mim. Vou fazer o seguinte, vou passar um B para destacar e vou botar o nome da classe aqui, documentação de classe. Dois pontos e vou fechar esse B, ok? Vou dar um enter e aqui eu vou fazer o seguinte, essa classe foi criada para mostrar a interação de objetos. Logo depois, replicamos ela para ver sobre a documentação de classes com PHP doc, ok? Quando eu for instanciar essa classe novamente, vamos lá, documentação, olha só, documentação de classe, vem o nome novamente dela aqui, essa classe foi criada para mostrar a interação de objetos e tudo o que a gente colocou lá, ok? Para finalizar, existem vários parâmetros, você pode dar uma pesquisada sobre PHP doc, eu gosto de introduzir a classe somente com alguns, eu dou mais dois enters aqui, arroba, copyright, ok? Passo o ano, o meu nome, robsonv.late, e o nome da minha empresa, upinsidetecnologia. Para mim, pessoal, isso aqui é o suficiente, essa descrição é o suficiente para documentar as classes. Você pode vir aqui e passar todos os atributos, informar todos os métodos que existem na classe diretamente nessa documentação primária. Nesse momento, já vai vir aqui, copyright 2013, tudo certinho, aí com os direitos autorais da classe, tá? Voltamos aqui agora, e a gente tem os parâmetros, eu posso também documentar esse parâmetro, vou abrir novamente, passar duas vezes, ok? Arroba var, e vou botar o tipo dessa variável, vai ser uma string, ok? E a descrição dela é nome da empresa. Posso finalizar essa documentação, já vai estar certinho para mim. Depois, os setores aqui, vamos documentar também, arroba var, o tipo vai ser int, tá? E a descrição, número de funcionários. E posso finalizar também essa documentação. Se você quiser aprimorar, melhorar essa documentação, você pode fazer o seguinte, em vez de começar com arroba var, começar descrevendo esse atributo. Então, vamos fazer o seguinte, esse atributo é autogerido pela classe e incrementa o número de funcionários, ok? Temos uma descrição, então. Aqui não precisa, né, pessoal? O string, nome da empresa, tá bom. Setor está ali, a nossa funcionária já está pegando var, interação de classe, e você pode descrever também, né? Dando um tabzinho, dando espaço aqui, ou até recomeçando para não ter problemas aqui, para ele criar a identação correta. Então, arroba var, tá? O tipo vai ser interação classe, correto? E a descrição vai ser o seguinte, objeto vindo da classe, interação classe. Então, você tem também uma descrição aí. Depois, você tem o método construtor. Esse aqui não precisa ser documentado, tá? A não ser que você queira comentar. Constrói a classe requisitando o nome da empresa. Esse comentário aqui não é um comentário que vai ser documentado, tá, pessoal? Ele só serve para você ver o que o método faz quando abre a classe, né? Quando você passa aqui esse tipo de comentário, o phpDocument vai jogar o comentário para você na interface. Esses comentários não serão jogados. Depois, a gente tem aqui o método contratar. Vou vir aqui novamente, abro o meu phpDocument, e ele já vai pegar aqui todos os parâmetros de entrada. Parentype. O primeiro, object. Vai ter o nome aqui da variável, igual, objeto da classe. Vamos pegar o nome da classe lá em cima novamente. Interação, classe. Depois, a gente tem aqui o cargo. O cargo será uma string. Cargo igual, profissão ou cargo a ocupar. Ok? E a gente vai ter o salário aqui. Float igual salário do funcionário. Com todos os parâmetros documentados, você pode vir aqui e explicar. B, contratar funcionário. Dois pontos, fecha o B. E vou colocar aqui. Informe um objeto da classe, interação, classe, o cargo e o salário do funcionário a ser contratado. Pronto, pessoal. Está documentado o método. E aí, você pode continuar documentando todos eles para que você entenda o que cada método faz. Eu não vou continuar aqui agora. Quando a gente for criando nossos exemplos, eu for criando as classes dos nossos projetos, classes que a gente vai utilizar, eu vou disponibilizá-las comentadas já. Mas, como você já sabe comentar, é interessante que você faça seus próprios comentários para que você entenda melhor. Aqui a gente viu um exemplo de uma classe que não retorna nada. Para concluir meus exemplos, para que você tenha o conhecimento de tudo, tem essa classe aqui. Vamos ver. Funcionário, demitir. Na verdade, não tem nenhuma classe que retorne valor aqui. Mas, se eu tivesse, por exemplo, aqui. Vamos pegar nesse aqui. Pagar funcionário, return this, funcionário, salário. Ok? Então, eu tenho um valor de retorno aqui. Quando eu abrir o meu PHP Documents, ele vai ter o quê? Return type. Então, return, float, e vou passar aqui. Retorna o salário do contratado. Agora, eu posso vir aqui, passar um B, pagar e obter salário. Fecha o B. Ao executar esse método, o salário do funcionário será pago. Você ainda poderá dar um eco neste mesmo para visualizar o salário. Então, a gente já tem aí os comentários necessários. Peço que vocês terminem aí comentando a classe. Façam seus próprios comentários agora. Essa classe eu vou deixar assim para você baixar. Então, façam os comentários aí que vocês vão entender. Testem aí o PHP Document. Tem bastante coisa legal que você pode ver. Tem vários atributos aí, como o autor. Se você der um arroba aqui, você vai ver. Tem abstract, assess, autor, categoria, copyright, entre outros vários. E tudo está descrito aqui o que faz. Tá, pessoal? Só dá uma pesquisada aí. Vocês vão ver que é bem tranquilo de trabalhar com PHP Document. Eu costumo utilizar só o que eu mostrei aqui para vocês, que é o copyright, os vars para fazer aí a interação. Geralmente, eu não faço comentários aqui nos métodos. Vocês vão ver que eu vou comentar apenas métodos que vêm de outras classes para eu poder interagir com o objeto dentro da classe. E eu faço os comentários com o PHP Document nos métodos públicos. Depois a gente vai ver que a gente vai ter métodos privados também, que a gente vai poder fazer os comentários dessa maneira aqui. Ok? Vamos só testar para ver se está tudo certinho. Vou vir aqui, então, novamente, o nosso documentação de classe. Está ali a documentação certinha. Passei ele aqui. Ele me requer a empresa. Correto? Vou passar aqui, up inside. Ok? Agora vamos testar lá dentro. Variável documentar. E vou passar aqui. Perceba que o atributo aqui, string empresa. Já tem lá, type string. Interação de classe. Já vem aqui pedindo o objeto da classe. E depois a gente tem aqui o índice seletor. Esse atributo é autogerido pela classe e incrementa o número de funcionários. Type int. Ok? Contratar aqui, documentadinho também. Contratar funcionário. Informe o objeto. Aqui ele vai pedir os parâmetros certinho, mostrando. Object funcionário. String cargo. Float salário. Demitir a gente não documentou. Aqui a gente não documentou também. O pagar está documentado. Pagar e obter salário. E aí vai ter o tipo float. Retorno salário do contratado. Ok? Depois a gente tem aqui os outros métodos que a gente não comentou. Então você percebe que essa parte, pessoal, é muito importante você fazer. Termina a sua classe. Dá uma analisada nela. Dá uma melhorada naquilo que dá para melhorar no código. E aí por fim você documenta toda a sua classe. Para que quando você for utilizar em outros projetos. Ou se você ficar um tempo sem utilizar aquela classe. Quando você for utilizar. Você vai saber o que cada método faz. E como informar corretamente os parâmetros para essa classe. Esse que é bem interessante na documentação de classes. Bom pessoal, finalizamos então os nossos estudos sobre o escopo básico. E a utilização básica das classes, atributos, métodos e parâmetros.